Música Glória a senhora presidente Com a palavra a Luiz Boa noite senhora presidente, boa noite demais vereadores, boa noite a todos aqui desse auditório Eu vou abordar a palavra do vereador Adriano, que eu quero trazer aqui Hoje a gente roda o município uma, duas vezes por mês E agora, depois de três meses, eu vou pedir em ofício, que a senhora peça um ofício à prefeitura É que a gente, na última visita que eu fiz agora em três comunidades rurais A gente precisa da demanda dos mataburros que continua A gente continua sendo cobrado nas propriedades rurais, onde entra para pegar leite Ou mesmo para passar com o gado, muitas porteiras E a gente sabe a demanda, como a prefeitura já instalou 29 mataburros no ano de 2016 Mas a gente sabe, a própria prefeitura sabe que a demanda é grande E continuam os mataburros aterrados em zona rural Como visita com demais vereadores aí, sabe do que eu estou falando Eu acho que se o mataburro estivesse sendo aproveitado, ele já tinha sido desaterrado A gente tem que ver de quem é a responsabilidade Porque é um bem público Se ele está aterrado das enxurradas até hoje, é porque ele não seca gado de ninguém E eu posso, como eu ando muito, eu sei, eu vejo Eu posso trazer foto e provar que existe meia dúzia de mataburros perdidos no município E pessoas sendo sacrificadas para abrir três, quatro porteiras para retirar o leite ou o mantimento da sua propriedade Eu acho que é função nossa representar a comunidade e trazer essa matéria aqui Não para acusar, mas para estar aconselhando, fazendo o papel do vereador Pedindo, representando bem a comunidade rural nossa, que precisa ser alembrada Então, senhora presidente, se não poder tirar Que crie novos projetos de mataburro para atender nossos produtores rurais Os mais pobres são os menos favorecidos Então, a gente precisa deixar aqui, eu peço o ofício E quero agradecer a senhora presidente do espaço e a todos vocês aqui Muito obrigado Vereador, você já não fez um ofício pedindo sobre esses mataburros? Foi o que eu acabei de trazer aqui há três meses atrás Qual foi a resposta dela? É, porque até hoje eu ainda não recebi a resposta Eu tenho aqui já na minha pasta o pedido Foi feito em fevereiro desse ano Até, eu estou pedindo, estou solicitando de novo Que a gente, eu deixo a minha pessoa à disposição No departamento de obras públicas rurais e urbana É, a disposição para me indicar os lugares Porque na função de vereador a gente não pode só cobrar Mas a gente tem que estar perto do problema e ajudar a solucionar Eu estou à disposição também do executivo Se preciso, foi para apontar os problemas E mais um problema que eu quero deixar Agora é a época da gente melhorar as bacias de contenção Em todo o município É a hora de retirar o cascalho que a água levou E retornar as estradas Então, a gente vem acompanhando A gente está fazendo a função de aconselhar, pedir e sugerir Muito obrigado, senhora presidente Eu acho que é o seguinte Você já sugeriu, você já pediu Você já mandou ofício Você não teve resposta E você, como vereador, tem esse conhecimento Você viu esses mataburros Eu quero ir junto com você Para ver esses mataburros Aí você não tem que mandar ofício nem mais sugestão Nós temos que cobrar Tomar atitude Porque se os mataburros estão lá enterrados, inútil E os nossos, outros moradores da zona rural Simples, humilde E não está sendo olhado É um dever nosso, como vereador Não só mandar sugestão e ofício E sim cobrar que seja feito Porque é a função da executiva que ele faça Que ele atenda o município E a nossa função como vereador é fiscalizar Então, você já enviou ofício Você já pediu Você não teve resposta Então, agora, eu quero ir com você lá E vamos tomar nossas providências Mas eu sugiro, senhora presidente Um novo ofício Tá bom, você sugere Mas eu quero te acompanhar Mas eu estou junto Estou à disposição da presidente Dos encarregados, também do executivo Eu quero continuar na minha missão De representar bem a minha comunidade E temos que representar Com certeza E estou aqui pedindo Porque hoje mesmo Eu fui cobrado de Mataburro Hoje por pessoas Do município, na zona rural Que estão passando muito problema Com divisa Trazendo até transtorno Por falta de Mataburro Então, eu acho que é uma cobrança séria É uma coisa Eu acho que o debate Ele tem que ser claro e objetivo Então, a gente tem que buscar isso Muito obrigado De nada De nada